Que o caminho seja brando a teus pés, o vento sopre leve em teus ombros, que o sol brilhe cálido sobre tua face, os pingos de chuva caiam serenos em teus campos, e até que eu de novo te veja, que Deus te guarde na palma de sua mão. Que a estrada abra a tua frente, que o vento sopre levemente em tuas costas, que o sol brilhe morno e suave em tua face, que a chuva caia de mansinho em teus campos, e até que nos encontremos de novo, que Deus te guarde na palma de sua mão. Que gotas da chuva molhem suavemente o teu rosto, que o vento suave refresque teu espírito, que o sol ilumine teu coração, que as tarefas do dia não sejam um peso nos teus ombros, e que Deus te envolva no seu manto de amor.